A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você hoje, que você possa desfrutar do orvalho do céu. O orvalho é um símbolo da graça no Velho Testamento. O orvalho que traz refrigério, que é bálsamo e que te abençoa, porque é suave. A graça de Deus é como Cicílio, suave, diz a palavra. Então, que essa graça enche o seu coração de paz, amém? É graça primeiro, depois paz. É favor e merecido que resulta em paz com Deus. Seja bem-vindo a mais uma live do jejum 21 dias na presença. Aleluia! E hoje é o décimo segundo dia. Décimo segundo dia. Como Deus é bom e tem feito coisas tremendas no nosso meio. Olha, eu tenho sido profundamente abençoado nesse jejum. E principalmente nas reuniões. As nossas reuniões à noite, elas realmente estão sendo um tempo de avivamento. É impressionante o mover de Deus. Como Deus tem movido e como a sua presença tem sido perceptível entre nós. E olha, se você acha que eu estou exagerando, venha participar conosco. Venha, venha aqui. Participe da reunião. Você vai ver que não é exagero meu. De fato, há algo especial acontecendo entre nós nesses dias. Todos os dias nós temos um encontro às 19h30. Na Arena Bueno, se você mora aqui em Goiânia, venha participar conosco presencialmente. 19h30. Se você não mora aqui, você pode participar pela internet, entrando no canal do YouTube, Aloysio Silva TV. E lá você pode também participar. É uma benção, mas não é a mesma coisa. Você tinha que estar aqui para que você pudesse perceber ou sentir a presença como nós temos sentido nesses dias. Não é que nós andamos por sentimento, por emoção. Não. Nós andamos por fé. Nós cremos na palavra de Deus. Foi Ele que disse, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Então o Senhor está conosco. Nele vivemos. Nos movemos. Existimos. Estamos mergulhados nele. Ele nos cerca por trás e por diante. Ele nos enche por dentro. Essa é a presença do Espírito. Mas existe algo na Bíblia que nós chamamos de presença manifesta. É quando nós percebemos, sentimos o toque do Espírito. E é exatamente isso que nós temos desfrutado nesses 21 dias de oração e de jejum. Temos desfrutado do toque da presença do Senhor. E nós temos também um livro do jejum. Se você ficou sabendo agora do jejum e você quer acompanhar as ministrações, cada ministração que eu faço à noite é exatamente a que está aqui no livro. Ok? E eu procuro ser muito preciso para que você possa acompanhar. Claro que nunca é igual. A gente enriquece. A gente procura acrescentar coisas. Mas basicamente é o que está aqui. Então é um devocional. Todos os dias tem administração. Tanto aqui no livro, quanto no culto às 19h30. Presencial e pela internet. Amém? Se você mora aqui em Goiânia, você pode adquirir na nossa livraria. Se você não mora, pode adquirir pela Amazon. Amém? Mas de uma forma ou de outra. Esteja envolvido. Esteja participando. Tenha certeza que o Senhor quer operar na sua vida. Um dos nossos alvos é sempre ministrar fé ao coração, ao seu coração. Para você crer no poder de Deus. Que Deus é por você. Deus não é contra você. Que você é amado. Essa é a verdade. A verdade. A palavra de Deus diz que se nós conhecermos a verdade, a verdade nos libertará. Qual é a verdade? A verdade é que Deus nos amou de tal maneira, ao ponto de nos dar o seu único filho, para que pudéssemos ser dele. Essa é a verdade. Deus nos amou de tal maneira. Essa é a verdade. Se você conhece essa verdade, você é liberto. Mas não é conhecer intelectualmente. É ter o coração aberto. É ser destravado, para usar uma expressão de coach, não é? Essa é a verdade. A verdade não é outra doutrina. É essa. É João 3,16. Deus nos amou de tal maneira. Deus te amou de tal maneira. Não coloque de maneira coletiva. Põe você, o seu nome. Deus te ama. Quando você tem experiência com o amor de Deus, sua vida é transformada. Todo crente precisa de ter uma experiência com o amor de Deus. Precisa ter os seus olhos abertos. Precisa ter o seu coração incendiado. Para ser tomado de toda a plenitude de Deus. Conhecendo a verdade. Então, quando você entende a verdade, você ganha fé. Fé para pedir. Fé para receber milagres. Para ver o sobrenatural acontecendo. Amém? Muito bem. Essa live é para nós lermos testemunhos. Então, se você tem um testemunho, manda para a gente. Para a gente compartilhar aqui. Testemunho é importante porque libera uma santa expectativa no coração de quem ouve. Porque ele conclui o quê? Eu sou o próximo. Eu vou receber. Amém? Então, compartilhe. Mesmo que você ache um testemunho muito simples, trivial. Mas foi Deus que operou na sua vida. Deus age no nosso dia a dia, nas coisas pequenas, aparentemente triviais. E ele deve ser glorificado também nessas circunstâncias. Pastor, boa tarde. Me chamo Daniele. Sou de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Aleluia. Estou congregando na videira há pouco mais de um ano. No último jejum dos meus alvos, foi para o meu filho mais velho. Ele está namorando uma moça que é resposta de oração. Uma jovem temente ao Senhor, de bom caráter e de uma família cristã. Eles decidiram se casar. Eu disse a ele, filho, creia. Você vai começar sua vida com sua casa própria. Essa é uma boa palavra para o pai e para a mãe declarar na vida do filho. Profetiza isso. Ele sorriu e me disse que era muita fé. Eu respondi, você não precisa de dinheiro. Você precisa do favor de Deus. Aproprie-se da graça de Deus. Você já tem o sim e o amém. Apenas creia e declare. Nós então passamos por um empreendimento muito bom. Um condomínio fechado, bem localizado. Ideal para um casal começar a vida investindo em algo que é seu. Então, os chamei para ver o local. Eles ficaram muito empolgados, mas não viam nenhuma possibilidade. Eu contei, crendo no milagre e os convidei. Vamos jejuar juntos. Deus abriu as portas. Nosso milagre aconteceu. Eles conseguiram financiamento. E Deus providenciou tudo, enviando recursos de maneira miraculosa. Foi muita graça e muito favor. Melhor do que começar a vida de casado com casa própria, é vê-los crescendo em fé. E na própria experiência com Deus da provisão. Está sendo lindo de se ver. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por ser um instrumento de Deus nas nossas vidas, nos ajudando a crescer em fé. Aleluia. Se foi alguma pregação minha, alguma ministração, que encheu seu coração de fé para abençoar o seu filho, já estou recompensado. Pastor, graça e paz, meu nome é Mariane. Estou na videira de Goiânia há oito anos. De lá para cá, só tenho recebido grandes milagres. No dia que iniciamos o jejum, coloquei em um dos meus pedidos trocar o meu carro. Não tinha nem ideia de como isso iria acontecer, porque meu orçamento é bem justo. É, não tem espaço para dívida. Porém, meu esposo sabia que eu gostaria de trocar. Mas estávamos com dois financiamentos de imóveis. Sim, porque nós trocamos de casa e isso foi resposta também de oração. Fizemos quinze anos de casado. E ontem, meu esposo decidiu trocar meu carro. Hoje, no momento que estou escrevendo esse testemunho, estamos pegando meu carro. O Senhor mandou muito mais do que eu pedi. Eu tinha orado por um Jeep Compass, mas eu ganhei uma Mercedes. Esse foi meu primeiro alvo alcançado nesse jejum. Tenho certeza que os outros virão. Obrigado por ser bênção nas nossas vidas. Esse é só um sinal que a chuva vem. Essa é a primeira trovoada, primeiras chuvas. Mas existem muitas outras trovoadas. E vai cair um aguaceiro na sua vida. Mariane. Pastor, graça e paz. Me chamo Sandra. E gostaria de testemunhar que os cultos têm sido poderosos. Nunca imaginei viver essa unção que estou vivendo nesses dias. Na presença de Deus. Estou desfrutando da presença do Senhor. Os cultos estão muito abençoados. Anjos de Deus em volta de nós. Eu, pastor, tenho sentido muito a presença de Deus. Mas, especificamente nessa segunda-feira, foi poderoso. É verdade. Está vendo? Eu não tenho dito. A Sandra está apenas testificando o que eu tenho falado aqui. É um orvalho do céu sobre nós. Graça e paz, pastora Luísio. Me chamo Rafaela. Sou da videira de Jatai. Aqui no estado de Goiás. Estava com um forte desejo no meu coração de participar de um culto do jejum. Lá na Arena Bueno. Desde o começo do jejum. Deus abençoou que no último final de semana, nós tivemos que ir à Goiânia. E aproveitamos para participar do culto de manhã. Quero testificar o que o Senhor disse no começo da sua palavra. Que não teria salas para as crianças maiores. E que eles teriam que ouvir o Senhor e entender a mensagem. E esse era o propósito da sua pregação. Que as crianças também fossem marcadas. Sempre. Sempre. Eu procuro pregar dando ilustrações para que as crianças também compreendam que eu estou pregando. Estava com a minha bebê, meu filho de seis anos, minha sobrinha de nove anos e outros dois amiguinhos de sete e dez anos. Todos do meu lado. Pastor, eu posso afirmar que eles sentiram fortemente a presença do Espírito Santo naquele lugar. No momento das visões, eles ficaram atônitos. Perguntando se era hoje que Jesus voltaria e nós iríamos para o céu. Olha aqui, meu filho é bem agitado. Não para quieto nem um segundo. E ele ficava, mãe, eu vou chorar. Mãe, estou segurando. E ele começava a rir e segurar o choro ao mesmo tempo. Chegando em casa, meu filho disse, gostei demais de participar do culto na videira Bueno. Também gostei muito do pastor Aloysio. Aleluia, obrigado pela minha parte. E eu perguntei, o que você gostou? Ah, eu gostei quando o pastor falava que Jesus mudou o meu coração. Enquanto ele falava, Deus me deu alegria. Uau, uma criança, hein? E na hora de dormir, ele foi o primeiro a falar, vamos ler a Bíblia. Desde então, é ele que chama para ler a Bíblia à noite. Antes eu precisava falar e às vezes até insistir. Mas agora, é ele que chama. É importante você levar o seu filho. Muitas pessoas, infelizmente, não têm a percepção da importância do filho participar do culto. Ser marcado por momentos como esse. Do toque do espírito. Pastor, meu filho acordou cedo, a semana inteira, indo para a aula. Domingo eu deixo ele descansar. Não, não deixe. Entende? Não deixe. É muito importante que desde pequeno ele seja tocado pela presença. Ah, eu não quero obrigar. Mas você não obriga ele a ir para a aula segunda-feira, terça, quarta, quinta. Você obriga. Não tem problema nenhum você obrigar o seu filho a ir cultuar a Deus. Não vai fazer nenhum mal para ele. Ah, eu não quero que ele associe as coisas de Deus com algo desagradável. Pois é, é por isso que ele tem que ir. Porque a presença é agradável. E ele tem que ir sabendo que ele não está indo para um show, para um entretenimento. Não. Ele está indo para receber a palavra e desfrutar da presença. Amém? Aleluia. Olá, pastor, graça e paz. Meu nome é Miriam. Sou de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Assim que começamos o jejum, eu estava tendo dificuldades para dormir à noite. O anoite terceiro estava trazendo para mim uma aflição e uma angústia que eu não sabia explicar. Quando dormia, tinha pesadelos horríveis. A ponto de acordar e não querer dormir para não continuar a sonhar. Vim tendo pesadelos de morte de pessoas próximas, pessoas essas pelas quais tenho orado para a salvação. E também de pessoas da igreja. Cada noite um pesadelo e uma morte diferente, como se fosse uma sequência. Na segunda-feira, disse ao meu marido, há um espírito de morte me rondando. Eu não estou tendo paz para dormir. Ontem, ao reunir com a célula para cultuarmos juntos ao Senhor, eu disse que eu queria ficar livre desse tormento. O pastor Rafael orou por um são de alegria e dons. Como foi poderoso e real. Recebemos juntos. Ao orarmos, uma unção de alegria veio em nosso meio. E no momento que ele falou que Deus iria dar visões do céu, visão do que ele estava fazendo, eu pedi ao Senhor para remover toda essa visão de morte que eu estava tendo e colocasse as visões dele. Pastor, foi poderoso. Recebi um renovo. Sinto-me como que lavada. Hoje de manhã, ao acordar, a primeira coisa que eu falei foi eu dormi a noite inteira. Não tive pesadelos. Aleluia! Eu acordei uma nova pessoa. Estamos vivendo esses dias, pastor, lutas. Mas creio que o Senhor já fez um milagre. E a bênção se cumprirá na minha vida e na vida dos meus familiares. Amém, Miriam. Deus continue te abençoando. Esses sonhos, esses pesadelos, são ataques malignos. O Espírito Santo não tem interesse em te dar sonhos ruins. Pesadelos, terror noturno. Isso tudo é seta maligna. Você fez bem em se levantar e se posicionar em oração. Amém? Olá, pastor. Meu nome é Maia. Sou da videira do Bueno. E gostaria de compartilhar como Deus tem nos abençoado. Durante cinco anos, eu e minha família oramos em todos os jejuns para Deus nos dar uma casa maior. No entanto, o tempo passava e me questionava por que a demora, embora nunca deixássemos de crer que tudo é possível para Deus. Em um determinado momento, disse ao meu esposo que, quando fosse a hora, Deus enviaria alguém para comprar nossa casa sem precisarmos colocar uma placa de vendas. Isso parecia impossível, mas confiamos. Começamos a procurar por casas online. E eu e minha filha nos apaixonamos por uma. Porém, seu valor era muito além do que podíamos pagar. Então, deixamos as fotos guardadas e seguimos em oração. Meses depois, para nossa surpresa, apareceu um comprador na porta da nossa casa, sem que tivéssemos feito qualquer anúncio. Sabíamos que esse era o sinal, o momento de dar o próximo passo. Então, vendemos a casa. Saímos com um corretor da igreja. Estipulamos um valor que podíamos pagar, mas não encontrávamos nada que nos agradasse. Ele, então, lembrou de uma casa. E, por coincidência, os donos estavam em casa, embora estivessem planejando a viagem. Fomos até lá e, para nossa surpresa, era exatamente a casa pela qual havíamos nos apaixonado anteriormente. Online. Que coisa, hein? Ela era ainda mais perfeita pessoalmente, mas muito além do que poderíamos pagar. Voltamos para casa, contei para as minhas filhas e houve muita alegria. Meu esposo, então, perguntou. Vocês creem? Vocês têm fé? Se tiverem, nós vamos comprá-la. Meu coração se encheu de esperança, pois só pela graça de Deus isso seria possível. Levamos os papéis, tudo foi aprovado, mas ainda assim, o custo da prestação seria 50% do salário do meu marido. Ele é o provedor, né? Confiamos que Deus supriria todas as necessidades. Já foi um milagre. Normalmente o banco não dá um financiamento que toma 50% do seu salário. Mudamos, pagamos as duas primeiras prestações. Duas. E então aconteceu outro milagre. Meu esposo foi promovido. Agora, pastor, as prestações representam apenas 15% do salário dele. Deus é maravilhoso. Estamos profundamente gratos por sua bondade e provisão. E olha, vai diminuir mais ainda. Deus vai acelerar a bênção na sua vida. E você vai acabar de pagar muito antes do que você imagina. Portas se abrirão na sua vida. Amém, Maia? Pastor, graça e paz, sou a Marisabelli, da videira de Salto Grande, interior de São Paulo. Deus me deu a palavra desse ano que está em Apocalipse 3, 7 a 13, para que eu me candidatasse vereadora na minha cidade. Em meio a tantos levantes, processos de impugnação, venci tudo no Senhor. E nesse dia 6 de outubro, fui eleita a vereadora mais votada da nossa cidade. Agora vou fazer política com propósito. Deus é bom, Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Parabéns, Marisabelli. Que o Senhor te abençoe como vereadora. Que o Senhor te dê sabedoria. Amém? Para abençoar a sua cidade. Vamos lá. Pastor, meu nome é Pedro, sou da Videira Bueno. Escrevo esse testemunho para compartilhar como Deus cuida de cada detalhe. Em abril, decidi presentear minha filha de 16 anos com uma viagem de 7 dias pela costa da Bahia. Organizamos tudo com muita expectativa para outubro. Passagens, hotéis, passeios. No entanto, duas semanas antes da viagem, durante o jejum, comecei a sentir uma resistência sobre essa viagem. Minha filha ainda não se decidiu pelo batismo, mas frequenta os cultos. No dia anterior à viagem, ela perdeu o RG, o único documento que tinha para embarcar. Fomos à delegacia e, graças a Deus, conseguimos um boletim de ocorrência que permitia a ela o embarque. No dia da viagem, percebemos que o nosso voo havia sido cancelado e fomos realocados em um voo que saía dentro de 50 minutos. Correndo contra o tempo, enfrentamos trânsito pesado, chegamos ao aeroporto dois minutos depois da hora. Vimos o avião decolar, ficamos tão frustrados. No guichê da companhia aérea, eles tentaram nos ajudar de todas as formas, mas não encontravam vaga em nenhum outro voo. A cada tentativa, eu orava ao Senhor que nos concedesse favor, que nos desse graça. Quando parecia que não havia mais solução, de repente, apareceram duas vagas no outro voo. Para a glória de Deus, conseguimos embarcar. Estou escrevendo esse testemunho durante o voo, com o coração grato a Deus por sua bondade e por nos permitir viver essa experiência. Deus é bom e agradeço por seu papel, pastor, em despertar em nós essa fé. Amém? Aleluia! Alguém vai dizer, pastor, isso é coisa pequena. Talvez para você, mas para quem está planejando uma viagem há muito tempo e de repente acontece isso, é uma sensação muito grande de frustração. E ela orou. E Deus deu para ela duas vagas onde não existia vaga. Deus criou para ela. Amém? E são experiências como essas que vão fortalecendo a sua fé, edificando a sua vida. Então, não importa o que aconteça, olhe, não importa a circunstância, coloca diante de Deus, pede favor, há favor disponível para você. Olá, pastor, me chamo Samanda. Estou na videira de Goiânia há cerca de três anos. E antes mesmo de estarmos congregando com vocês, de alguma forma, pastor, já tínhamos o senhor como nosso pastor da graça. Obrigado pelo título. Foi por meio dos senhores e de suas pregações na Companhia da Palavra pela Vinha FM que eu e meu esposo tivemos revelação da graça. Pastor, em 2021 sofri um assalto e depois desse assalto fiquei com medo excessivo de tudo. Medo de sair na rua, de ver gente, toda pessoa que se aproximava de mim eu pensava que iria me causar algum mal e eu fui desenvolvendo a mentalidade de medo, um medo sufocante, paralisante, um pânico. Eu só andava olhando para os lados e para trás, tinha medo de tudo e de todos. O pânico e a ansiedade estavam me consumindo. Obra maligna. No jejum, removendo o véu, pedi para Deus me tirar aquele medo, pois queria confiar nele, queria perder o controle que eu achava que tinha sobre a minha vida e eu fui completamente curada pelo Senhor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu conheço o verdadeiro amor, o amor de Deus e foi o que ele fez por mim, lançou fora o medo. Me sinto livre, livre. E naqueles dias em especial, a gente ministrava muito aquela canção, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. eu me agarrei nessa verdade da palavra e hoje estou aqui para testemunhar a verdade que liberta do medo. É isso que eu acabei de falar. A verdade é que ele nos amou de tal maneira. Ele nos amou de tal maneira. Essa é a verdade. Quando você entende isso, o medo vai embora, porque qual que é a promessa de Deus? Que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Qual é o verdadeiro amor? Não é o nosso. O verdadeiro amor é o amor de Deus. Então, quando você entende o quanto você é amado, o medo vai embora. Amém? O medo vai embora. Vamos lá, vamos ler mais dois testemunhos e vamos encerrar. Pastor, sou Silene da Videira do Recanto. Desde o início deste jejum, tenho sido muito atacada. No primeiro dia, na segunda-feira, dia 30, amanheci com muita dor de garganta, muita tosse, muita dor no peito. Na terça-feira, tive que ir ao médico, porque estava muito mal. Fiquei o dia todo no hospital fazendo exames, tomando medicamento, mas não detectaram nada nos exames. Voltei pra casa muito mal. Na quarta-feira, melhorei um pouco. Não quis perder o culto aquele dia. Fui e tive um terrível ataque na minha mente aquela noite. Não dormi a noite inteira, com pensamentos de que não ia adiantar, não adianta orar, que o meu milagre não vai acontecer. Pastor, mas eu continuei indo aos cultos todos os dias. Praticamente perdi a voz. Ontem pensei em não ir, pois me sentia muito mal. Não consegui orar com os irmãos, não consegui orar em línguas, e nem mesmo consegui louvar o Senhor, mas eu queria ir a si mesmo. Estar naquele ambiente era o melhor lugar que eu podia estar, nem que fosse pra ficar calada, observando os irmãos, adorando. Quando o Senhor Pastor disse que iria orar de novo por cura, eu fui à frente. Pensei, vou receber a oração poderosa de um pastor, e com certeza minha voz vai voltar ao normal. Quando eu estava no meio dos irmãos, aconteceu algo inusitado. Uma criança, de mais ou menos 10 anos, bateu no meu braço e perguntou o que eu queria. Olhei para os lados, surpresa, esperando que um adulto também viesse falar comigo. Então, falei com dificuldade, que a minha voz estava sumindo. Aquela criança não alcançava a minha cabeça para impor as mãos. Então, ela segurou no meu braço e orou poderosamente. Tomei posse de tudo que aquela criança disse. E hoje, pastor, quando eu acordei, mal pude acreditar. Para a honra e glória do Senhor, estou falando normalmente. Tenho certeza que Jesus caminhou entre nós ontem. Aleluia! E uma criança orou por você? Hein, Silene? Que coisa impressionante. Para te mostrar que não é o homem que faz o milagre. Ninguém pode fazer milagre. É Deus. Agora, Deus usa instrumentos. Mas esse instrumento não é o que tem poder. Não é ele que tem poder. O poder é de Deus. E você pode receber lá no seu banco, sozinha. Mas Deus, às vezes, faz questão de quebrar a nossa lógica natural. Graça e paz, pastor, meu nome é Vera. Sou da videira de Xangrilá, no Rio Grande do Sul. Quero compartilhar meu testemunho. Me converti há três anos e meio e foi a melhor decisão da minha vida. Meu genro, que é meu líder de célula, e minha filha, que é líder kids, são grandes bênçãos para mim. Depois de um ano de convertida, meu marido também se entregou a Cristo. Mas há oito meses ele se afastou. Mesmo assim, continuo firme, orando por ele, pela minha neta que mora comigo e também pela minha outra filha e neta, para que toda a família esteja junta na presença de Deus. Estou participando do jejum de 21 dias. No início foi difícil. No décimo dia, durante a célula, recebi muito de Deus e orei pela minha casa. Na quinta, minha neta me contou que enquanto assistia vídeos, acabou adormecendo e acordou às quatro da manhã com um vídeo onde um homem falava sobre Deus. Ele dizia que o inimigo queria fazê-la pecar, mas que ela não iria, pois Deus estava com ela e mencionou até o Jardim do Éden. Quando tentou rever o vídeo, ele havia desaparecido. Eu disse que era Deus falando com ela e ela começou a chorar. Ela confessou que estava se questionando por não me acompanhar, mas agora está decidida a participar da igreja comigo. Isso me tocou profundamente. Ver o que Deus está fazendo em nossas vidas, está fazendo na minha casa. Sou muito grato, pastor, por suas palavras que sempre enchem o meu coração. Que Deus continue te abençoando e também a sua casa. Muito obrigado, Vera. Que o Senhor traga também seu marido de volta rapidamente. Amém? E você possa dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Bom, vamos ficar por aqui. lembrando então que hoje às 19h30 estaremos juntos novamente. Você mora em Goiânia, na Arena Bueno. 19h30. Lembrando que nós mudamos a liturgia. Então, é cinco minutos de confissão da palavra, mais cinco minutos uma canção e então começamos a ministração da palavra. Ou seja, vamos começar às 19h40. Então, chega na hora ou conecte-se pontualmente no YouTube e no canal Aloysio Silva TV. Amém? Que Deus continue te abençoando e até a noite.